Não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior também Quantas vezes você vai tentando acertar Mas a tristeza e desesperos te fizeram chorar Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você Ele não desiste de você, Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste de você, Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim Ele não desiste Ele não desiste de você, Ele se importa com você